Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes. Hoje nós vamos falar sobre a Renault Duster Orochi Dynamic 2020. Por dentro e por fora, carros, é o nosso canal no YouTube. Tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal. Vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. A Orochi Dynamic 2020 pode ser comprada nas cores A Renault Duster Orochi Dynamic 2020 chega com motor 2.0 Tem 143 cavalos de potência com gasolina e 148 coetanol Tem 20,2 kgfm torque com gasolina e 20,9 coetanol Faz em média 7 km por litro na cidade coetanol e 7,4 na estrada Enquanto que com gasolina é 10,9 km por litro na cidade e 10,9 na estrada Acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 186 km por hora As medidas da Renault Orochi Dynamic 2020 são Comprimento 4,70 m Entre-eixos 2,82 m Largura 1,82 m Altura 1,69 m Tem um tanque de combustível para 50 litros A capacidade da caçamba é de 683 litros Capacidade de carga é de 680 kg Vem com freios a disco na dianteira e tambor na traseira Rodas de 16 polegadas Direção eletro-hidráulica Transmissão pode ser uma manual de 6 velocidades ou uma automática de 4 velocidades Tração sempre dianteira Os principais itens de série da Renault Duster Orochi 2020 versão Dynamic são Ar-condicionado Capota marítima Computador de bordo com 10 funções Duas tomadas de 12V Função Eco Mode Indicador de troca de marchas Luz de leitura do passageiro Para-sol do motorista com espelho de cortesia Piloto automático Protetor de caçamba Relógio digital Retrovisores externos com regulagem elétrica Sensor de estacionamento traseiro Travas elétricas Vidros elétricos nas 4 portas Volante com regulagem de altura Volante com revestimento em couro natural e sintético Bancos com revestimento em couro natural e sintético Maçanetas externas na cor da carroceria Santo Antônio 4 alto-falantes Comando de áudio e celular na coluna de direção Conexão Bluetooth Rádio MP3 4 alto-falantes Conexão USB Sistema multimídia média Evolution Com tela touchscreen de 7 polegadas Espelhamento Android alto e AP CarPlayer Airbag duplo Alarme perimétrico Alerta de cinto de segurança Faróis de neblina Faróis adicionais da proteção frontal Freios ABS com EBD e AFU Grade de proteção do vidro traseiro E Isofix A Renault Duster Arochi Dynamic 2020 Com motor 2.0 e transmissão manual de 6 velocidades Sai a partir de R$ 76.500 Já a versão Dynamic Com motor 2.0 e transmissão automática de 4 velocidades Sai a partir de R$ 81.500 Então é isso aí pessoal Eu quero ouvir a sua opinião A respeito da Renault Duster Arochi Dynamic 2020 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste Renault Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Dá uma curtida aí no YouTube Que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas E vários modelos com muita variedade Obrigadão E aí E aí